E botãozinhos, outra cor de qualquer, aparecendo outra flor atrás, o vermelho também. Então, aqui nós vamos fazer agora outra flor, vamos fazer com outra cor diferente. Está bem primavera, esse trabalho está lá bem primavera. Nós estamos em setembro, época de dia. Vai chegar setembro, vai chegar setembro, época de primavera, então nós vamos, estamos fazendo algo. Esse tipo é apenas com essa maneira de trabalhar, essa maneira de pegar o pincel. O azul, esse azul que eu estou usando, não é o azul da Prússia, é o índigo que nós estamos usando. Nós chamamos de azul e não é o azul. Não vamos usar as... Nós não vamos usar, no caso, a cor só vermelha. Vamos usar diversas cores, para deixar bem só isso. Não vamos colocar a tabela só para esse lado, vamos colocar a tabela para cá, para o lado oposto. Vamos colocar o céu. Vamos colocar o o like por causa da... E vamos usar o malete aos lados aqui. Vamos pegar o doutor de lado. Por bem? E botas aos inimigos. Amém. Mas essas que estão neste lado, elas não podem ser assim tão claras como as outras, porque elas não estão mais recebendo aquela luz. E nós vamos fazer outra. Mas é bem primavera, porque a primavera é uma vez. Vamos trabalhar com ecologias, não é? Vamos ver se tudo não aguenta, não é? Vamos ver se... E esta manelinha aqui, ela já pegou um pouco... Está iluminado para cá, para não ficar tudo todo misturado. Quer dizer, esta parte aqui está mais escura, porque esta parte está no lado escuro. Todos estes lados estão mais claros. Está vendo? Está vendo? Essa aqui já virou assim para cima. E assim sucessivamente. Vamos lá, nessa rosa aqui. Já falta uma violeta. Então, uma violeta. O engraçado, o artista, não observe só, que o artista brinca com as cores, se distrai. Parece até criança. Parece até que nós somos criança. Nós sonhamos com as coisas e vamos fazendo. Olha só. Vamos fazer aqui uma violeta. Para juntar com essa maneirinha aqui. Está vendo? Como ela combina bem? Olha. Aí aqui, olha. Ela ficou aqui, prensada assim. E a gente cria. É tão bom criar. É melhor vocês criarem. Cria. Cria. Porque criando, vocês se sentem mais artistas do que quando vocês copiarem. Copiarem é um estrago na vida da pessoa. Então, aqui já está nessa parte. Vamos fazer mais alguma coisa. Não sei. Uma espécieis frequência com meus lindos. Então, vamos nós nos lindos. E vamos. E já vamos. I and quindi. I am. 力Goaleri. I am. 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 Lembrando sempre que só com as três cores primárias você pode fazer mais colorido ainda do que editar.